Fala aí pessoal do Ultimate Gamer Bay, tudo beleza? Aqui me fala o seu amigo Guilherme Osdra, trago pra vocês mais um vídeo do game Halo 4, jogo aí exclusivo pra Xbox 360. No último vídeo tínhamos acessado o cartógrafo e tínhamos procurado um caminho para o centro do planeta e agora vamos pegar os portais dimensionais do Caraca do Catamio e vamos até o centro deste planeta. Vamos passar então aqui pelo gerador de diamantes, nem sei o que é isso, mas me lembra o diamante esse brilhozinho. Vamos passar aqui pela porta automática. Oh, que legal! Caralho, quanta patrulha, velho. Ferrou, precisava descer né, macaco. Eu posso ficar invisível, mas não vale a pena aqui. Ainda não. Valeu a pena um pouquinho mais pra frente eu acho. Vixe, pior que tem uma nave ali e acabou minha munição. Vamos pegar aqui, tudo que der pra atirar a gente usa né. Essa é a regra da vida, use o que está a seu alcance, não reclame por não ter as coisas na mão. Oh, o Dios dando lições de vida cara, é um poeta. Desceba essa porrada seu bicho. É um momento de poesia e outro de raiva né. Ai, não! Seu Chewbacca, vai tacar essa porcaria de granada na casa do caramba. O teu pai, aquele corno. Maldito. Vamos esperar um pouco aqui pra recuperar meu escudo de energia. Vamos pegar uma nova munição. Tem alguma aqui? Ah, isso aqui que eu queria velho, adoro essa carabina. Adoro, gosto muito, é muito boa essa arma. E o segredo dessa carabina galera, é não sair atirando ela direto. Aperta uma vez, dispara, aperta outra vez, dispara. Você vai economizar munição e vai matar os inimigos mais rápido. Parece ridículo falar isso, mas é verdade. Mesma coisa pra qualquer outra arma do Halo, não sai atirando que nem um condenado. Dê disparos breves, porém poderosos. Essa é a minha dica pra vocês, tanto pro single player, quanto pro multiplayer, né? Tem gente que se afoga e fica atirando no multiplayer pra caramba. E acaba não tendo resultado satisfatório. Peraí, eu tô sentindo uma treta aqui, velho. Tem mais munição pra essa minha arminha aqui. E tem gente lá no fundo. Toma na cabeça. Headshot. E agora? Damacia! Toma! Eu quebro na porrada E finalizo o rap detonando de granada Eu vou te matar com esse escudinho porcaria Sendo que esse escudo não serve pra nada, né? Ele só adiu inevitável a morte desses feiras da fruta do baralho E tem uma mosca aqui na minha casa que tá chata pra caramba, cara Eu vou pegar um inseticida e eu vou matar essa mosca Eu vou virar um mercenário maníaco maluco Cara, bicho mais inútil é a mosca, velho Velho, eu quero que os sapos morram de fome, quem for falar que elas servem de comida pro sapo Elas não servem pra nada, elas só roubam a comida dos outros Peraí, tem que recuar um pouco aqui Até porque tem uma nave, né? Uma Banshee voando ali Agora acho que dá pra prosseguir Opa, espingarda Vamos pegar a minha 12 punheteira Vamos lá, assassino Cheguei Receba essa granada Não adianta fazer pose Agora fiquei doce, 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 doce Meu amigo me falou ontem Cara, se você quer ficar doce, pega uma colmeia e enfia na bunda, seu desgraçado É frio pra ele Sua boca suja Sem vergonha Sem vergonha Pare de me atirar De tudo Quanto é canto, seus manetas Errou, errou Chewbacca Se matou Pronto Pegar essa arma monstrosa aqui E já era A rede Feira da fruta do baralho Ah, é você Eu vou pegar seu veículo Vou pegar seu veículo Lero, lero Volta aqui Ah, me matou Maldito Jogo ruim Caraca, bem quando eu ia pegar o veículo dele, velho Peraí, preciso de uma aproximação mais sutil Tá lá no fundo Um Dois Três Triple kill Ai, me atropelou Jogo ruim Vamos de novo então Precisamos pegar aquele veículo Eu quero Eu necessito de um companheiro Caiu Quebrou Agora é uma boa hora Para ficar invisível Não está me vendo, né? Peguei Otário Aleluia Agora sim Agora eu estou foda Sou foda Na cama eu te esculacho Na sala ou no quarto No beco ou no carro Oh, eu sou sinistro Melhor que seu marido Esculacho Seu amigo Na cama eu sou um perigo Avassalador Cara interessante Brocha e arrogante Lixo e sem vergonha Agora eu vou matar tudo Atropelei Volte, atropelei Que legal, né? Opa, batalha de Banshee Banshee nada De Ghost Venha Venha, minha nega Venha E aí Vai fazer o que? Seu lixo Seu lixo Pronto Lixo Para provar que é sobrevivência do mais forte Seus lixos Oh, 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 oh Sai dessa porcaria Acho bom Seu trombadinha Batedor de carteiras de feira da esquina Lixão Será que dá para subir com isso aqui? Claro que dá Está saindo uma fumacinha Mas ainda dá para usar Pelo menos começa a sair um fumação Aí a gente morre Tem que cuidar que esses bichos Eles sobem no meu veículo E tentam roubar Ah Desvira, Ghost Vamos Roda, roda Jiquiti Vem então Recebam Vou Não, não, não Eu falei? Ladrão Se você não chorou na parte do Chaves Em que eles chamam ele de ladrão Você não tem coração Está se escondendo, né? Safadinho Peguei Receba Seu lixo Ih, mas isso aqui já está apitando vermelho Não quero Preciso de mais munição Alguém? Pistola Não Aí, beleza Muitas municiones para o Gios E agora eu estou perdido Ah, é para lá É lógico Seu babaca Eu queria jogar Angry Birds Mas eu não tenho nenhum sistema operacional que rode Angry Birds Ah, mas deve ter emulador no PC Eu que sou burro Meus amigos estão viciados no Angry Birds Star Wars Estão tudo lá em cima Estão movendo as equipes de solo para proteger a entrada da torre Que bom, cara Olha o que eu digo para os elites Tudo morre Sai, sai, sai Maldito Safado Cachorro Sem vergonha Eu dou do Rude inteiro E você, colchão E fronha Gigolou por acidente, mano O filme é muito bom esse aí Toma Receba E você também E agora se esconde Se esconde, se esconde Pronto, ó Fica agachadinho aqui Levanta a perninha Desce antes subindo Eu perdendo a linha Morto Vivo Morto Vivo Morto Morto Agora vai todo mundo morrer Agora eu decidi Toma Ixi, acabou Ah não, tem mais dois tiros Pronto, agora acabou Agora eu pego a arma dele E faço o estrago É, mano O negócio é ter dinheiro Criar Wake Batista, velho O cara nem sabe mais o que fazer com o dinheiro Deve usar a nota de 100 reais Pra limpar o bumbum Ai, como ele tem dinheiro Rifle de feixe Eu não gostei da última vez que eu usei esse Mas a carabina de assalto é boa Vamos atravessando Voando pelo céu Capturando os cometas Opa 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 Socorro Socorro Não Por favor, não Ah, é muito bom usar os covers, mano Como é bom ser vida louca 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 Ô Castelhana Se você me ama Me ama Me ama Pronto, peguei uma arma melhor agora Agora vamos subir e vamos terminar com o serviço Passe pra sair Pera aí Vem, então Nossa, não funciona Mas eu vou na porrada, então Eu quebro na porrada E finalizo o rap detonando de granada Ai Ai, seu bicho. Caraca, esse bicho é bagual. Toma, matei. Le xexê. Munição em algum lugar, por favor? Tá, 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 não quero saber da bandeira antes da sua vida, Cortana, seu lixo. Não tô entendendo nada, vai se ferrar. Desse artefato. Queria saber se tem alguma relação, Gunti, os Covenant procuram. Onde está o término? Uh, terminais. Segundo o mapa, fica no topo da torre. Terminus. Eu achei que ia descer um monte de inimigos pra me atacar, mas não vieram nenhum. Seus lixos, me deixaram o Forervalone do caramba, né? Sem vergonha. E cadê o terminal, e aí? Ah, lá no fundo, eu acho. E aí? É pra eu pular? Não, não é. Amém, ainda bem que eu não pulei. Deve ser pra eu ativar o bagulhete isso aqui, né? Caraca, tá fechando tudo, velho. Vou ficar cosofóbico. Ah, não, eu que tô subindo, não tá fechando, não. Gui, macaco, sem vergonha. Eu ia minha macacachita. Vixe, animação. Errou. 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 A Catedral é apenas um nó de uma grade de trânsito maior que se estende por todo o planeta. O quê? Quando tentei acessar a tomada mais próxima da transmissão da Infinity, o sistema respondeu com isso. O que é isso? É o Kikker. É o símbolo 400 para o Reclaiming. Humanidade. Tem que ser a Infinity. Pode nos levar às coordenadas? Vou tentar abrir um portal. Cortana. Acabando sinais de energia desconhecida. Onde? Não pode ser. Acha o caminho para fora da torre. Cortana. Como? Rápido, para o portal! Caraca, velho. Tavam cercando o Master Chief e a Cortana. Que maldade, velho. Maldade verdadeira. O louco, bicho. Esses doentes são muito estranhos. O que eram aquelas coisas? Algum tipo de IA de defesa avançada. Relacionado às sentinelas, mas é difícil saber sem olharmos de perto. Anda, vamos ver onde o sistema de trânsito nos jogou. Bom, pessoal, mas o que eu queria mostrar para vocês é isso aí. Se vocês tenham gostado de mais um vídeo do meu gameplay do Halo 4. Jogo aí, inclusive, para o Xbox 360. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até agora. E até o próximo vídeo comentado aqui na Ultimate Gamer BR. Tchau, pessoal. Falows. Até a próxima. Fui! Tchau, tchau.